Uma casa pegou fogo no bairro Joaquim Pedrosa, em Teoflotone. O quarto do casal foi um dos ambientes atingidos, né? E onde o fogo foi mais severo. Ufa Antônio Pesso e Vitor Cui, eles foram até o local e conversaram com o militar do Corpo de Bombeiros. Eles vão contar pra gente aqui na reportagem. Recomendos, nós estamos no bairro Joaquim Pedrosa, onde a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para um princípio de incêndio em uma residência. Conversar aqui com o Cabo de Las Boas, qual a situação aqui no local, Cabo? Nós fomos acionados por esse incêndio em residência e aí nós contactamos uma equipe que estava nas proximidades aqui do local, realizando uma patrulha de prevenção e apoio à Polícia Militar. Essa equipe chegou ao local, já encontrou a residência ainda em chamas, né? Porém, o morador já estava iniciando esse combate. Essa equipe já deu continuidade a esse combate. Quando nós conseguimos chegar aqui com o caminhão de combate a incêndio, a situação já estava bem, bastante resolvida, o fogo já havia sido controlado. Então, nós demos continuidade com a realização do rescaldo no local. Donos materiais consideráveis? É, queimou toda a mobília que tinha no quarto, né? O mais afetado pelas chamas, alguns eletrodomésticos, né? Mas o fogo ficou bem concentrado no dormitório da residência. E o que aconteceu? Por que esse fogo começou, Cabo? Segundo o solicitante, a mulher que morava com ele no local, ateou fogo na residência. E assim que ele chegou da rua, percebeu a situação com as chamas já tomando conta da residência. A pessoa que é suspeita de atear fogo, ela foi encontrada? Não pela guarnição. Segundo populares que estavam aqui, ela, assim que houve o início do fogo, né? Ela saiu da residência e ficou de frente ao local, visualizando o fogo consumir a residência, né? O proprietário da casa, ele se encontra aqui no momento? Quando nós chegamos, ele estava aqui. Foi ele que iniciou o combate às chamas, né? Nós conversamos, ele passou essa informação pra nós, de que teria sido essa mulher que morava na residência com ele, que colocou fogo na casa. Esteve aqui até poucos instantes. Acho que já saiu pra providenciar algumas questões com relação ao fato. Agradecer aqui ao Cabo Velas Boas. Bom, então tá a situação aqui no bairro Joaquim Pedrosa. O proprietário da casa não se encontra aqui no momento. Nós não conseguimos contato com ele. E fica aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora vai ser feito... Duas equipes da Polícia Militar estiveram aqui no local, vão registrar essa ocorrência. E vamos aguardar aqui pra ver outros desdobramentos dessa situação. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balão Geral. Valeu, Fantoni Pesso e Victor Cui. A dupla dinâmica do Jequitão e do Bucuri.